O número de alunos matriculados na educação integral da rede pública subiu mais de 46% entre 2012 e 2013. Os dados são do Censo Escolar divulgado nesta terça-feira. O levantamento também aponta aumento nas matrículas, em creches e pré-escolas. O Censo do ano passado coletou informações de todas as escolas públicas e particulares do país. Em 2013, toda educação básica registrou pouco mais de 50 milhões de matrículas. O grande destaque do Censo Escolar de 2013 foi o aumento das matrículas na educação em tempo integral, quando o período escolar é de no mínimo 7 horas e as crianças têm aulas complementares, por exemplo, de matemática português e ciências. De 2012 para 2013, o crescimento nas matrículas na educação integral na rede pública de ensino foi de 46,5%. O MEC incentiva a ampliação da educação integral por meio do Mais Educação. O programa transfere cerca de 2 bilhões de reais por ano para a rede pública de ensino, priorizando escolas com baixo rendimento e onde os estudantes pertencem a famílias de baixa renda que estão no Bolsa Família. Demonstra que a política, o esforço que vem sendo feito da União com os estados e municípios, de ampliar a jornada, que é fundamental para a melhoria da qualidade, tem surtido efeito. O levantamento mostrou ainda outros dados. As matrículas em creches aumentaram 7,5% de 2012 para 2013. Na pré-escola, a expansão foi de 2,2%. Já na educação profissional, o aumento no mesmo período chegou a 5,8%. Para o ministro da Educação, ainda há desafios, sobretudo no ensino médio. O ensino médio é um desafio que o país tem e nós estamos trabalhando exatamente para melhorar o ensino médio. Tanto em relação à formação de professores, fazendo com que a gente, com a formação de professores, possa trabalhar por áreas de conhecimento, redesenhar o currículo e, ao mesmo tempo, fazendo com que nós tenhamos um melhor atendimento na direção da profissionalização. Fazendo com que haja uma perspectiva para esses estudantes do ensino médio de se profissionalizar a partir do ensino médio. O Pronatec é um exemplo disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.